Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria raiz e não sai Machucando de verdade Quando a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca igual espinho É ferrão de mamangaba Putucando de mansinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria raiz e não sai Machucando de verdade Quando a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Quando um grande amor se acaba Machuca igual espinho É ferrão de mamangaba Putucando de mansinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Ama Fere a gente sem piedade 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 Obrigado.